Como fazer cancelamento da conta Nubank? Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Silveira CX Nesse vídeo eu vou te mostrar como está excluindo aí sua conta da Nubank, ok? Se você não quiser mais utilizá-la, vou te mostrar o passo a passo de uma forma bem resumida e prática, tá bom? Então, se gostou desse vídeo, já deixa o like, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhuma novidade, tá bom? Então, venha comigo para o passo a passo Bom galera, já logaram aqui na sua conta, tá? Primeiro passo é você clicar aqui nessa engrenagem, no canto superior direito Em seguida eu vou abrir para você aqui essas funções, juntamente com o número da conta Você vai procurar a opção configurar conta, ok? Logo em seguida você vai estar dando um toque, né? Vai abrir para você aqui algumas opções E aí você vai na última opção, cancelar conta Aí você dá um toque Aí que pena que você está pensando em nos deixar Não se esqueça que a sua conta da Nubank Não tem tarifas de manutenção Caso você decida manter ela em aberta Se mesmo assim você quiser cancelar É só clicar no botão abaixo, ok? E aí você, clicando aqui abaixo em cancelar conta Vai abrir outra tela para você Porque você está cancelando a sua conta da Nubank Queria o cartão de crédito e acabei abrindo a conta dando conta No caso aqui eu vou botar essa opção, né? Como exemplo Confirmar cancelamento Você vem aqui abaixo Sua conta foi cancelada Sua conta foi cancelada Vamos sentir sua falta aqui e tal Enfim, aqui é uma mensagem que ele está dando para a gente É uma mensagem básica, ok? Logo após você vem aqui em fechar Pronto, pessoal Sua conta já foi excluída aí da Nubank, né? Viu aí, pessoal? Como é fácil, bem simples e rápido O cancelamento dessa conta Quero te falar que se fosse uma conta tradicional Você teria que se dirigir até a agência Com as suas documentações Informar o motivo E seria uma burocracia em tanto, né? E dessa forma aqui pela Nubank é bem fácil É bem simples Em menos aí de 5 minutos, né? Você está fazendo o cancelamento da sua conta, ok? Espero ter te ajudado Se gostou, não deixe de se inscrever no canal Ativar as notificações E deixar o like para fortalecer, tá bom? E a gente se vê no próximo vídeo E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri